Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu espero que com vocês esteja tudo bem, né? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, tá bom? E o vídeo de hoje, gente, é uma collab, tá? A qual eu estou participando aqui com as amigas, né? A gente foi... fomos todas desafiadas a fazer essa collab. E estamos juntos aí cozinhar entre 30 a 50 reais, tá bom? Na verdade, de 0 a 50, né? Na verdade. Mas a gente colocou 30 a 50, na verdade, também. Mas vocês sabem, né? De 50 pra baixo. E aí, estamos aqui, né? Eu estou aqui com o nome de algumas amigas, tá? Onde eu vou estar citando o nome delas, que a collab é junto com elas, tá bom? E aqui, temos a amiga... é um arroba aí pra nossa amiga Edilene Fogão de Luz, tá bom? Que você possa ir lá conhecer os canais delas, tá certo? É... arroba Dica Janativa, arroba canal da Cícera Ramos, arroba Gorete Mãe de Príncipe, arroba Leila Oliveira e Lívia Variedades, Leila e Lívia Variedades, arroba Fatinha Dari Vlogs, arroba Pesca e Mania, arroba Ruth Araújo, Deus Acima de Tudo, arroba Daílza Oliveira, Adeus Lídia Logo Mês, e arroba Tia Creme, e um arroba, aqui o último era o meu, né? Que é a arroba Receita da Rani, né? A qual é o meu canal e que as meninas também estão fazendo a collab e dando um arroba também pra o meu canal, né? Então, agradeço. E a gente vai tá fazendo aí, é uma janta, muitas vão fazer uma janta, outras vão fazer o almoço, mas com esse valor aí em dinheiro, tá bom? De compras. É... que você possa assistir o vídeo aí, seguir todo o passo no qual eu fiz o almoço, tá certo? Que Deus abençoe. A descrição... lá na descrição do vídeo vai estar os arroba para as meninas, pra você conhecer também o cantinho delas, tá bom? Que Deus abençoe. E é isso, e segue o vídeo. Pessoal, aqui eu tô com algumas coisas, né? Porque eu tô fazendo uma collab com as amigas, né? De um grupo aqui que a gente participa, e a gente decidiu fazer umas collabs juntas, é... pra fazer um almoço, ou uma janta com uma quantia em dinheiro, bem em conta, né? é de 30 a 50 reais. Gente, aqui eu tenho um peito de frango, tá bom? É... que eu acredito que ele seja aproximadamente... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, porque... é... meu esposo, ele comprou pra mim, mas esqueceu a notinha, gente. Olha! Um peito, carne congelada de frango com osso, peito. mas eu acredito que ele tenha sido uns 18 reais, por aí, né? Então... é... digamos que... uns 18... é... batata palha aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é um pacote do grande, tá vendo? Não tem o preço aqui, mas depois não trouxe o preço, mas eu acredito que ele esteja aqui por volta de uns 10 reais, eu acho. Não sei se eu coloquei muito, mas eu acredito que sim, né? Então, daria uns 20... uns 28. Aqui, 3,29 centavos, né? E essa polpa aqui, ela tá... uns 7 reais, mais ou menos, tá? Porque também não vem com a notinha. Aqui, aproximadamente, nós temos... 18, 28, né? Digamos, 28. É... Esse aqui fica uns 7 reais, mais ou menos, então... 28. Uns 35. Aqui vai dar uns 38 reais, por aí, tá certo? Mais ou menos, tá bom? Então, tá dentro dos 30 a 50 reais, tá certo? E esse vai ser o meu amorzinho. Então, fica ligado aí, aguardando a preparação, tá certo? Que daqui a pouco está saindo. Então, pessoal, já tô aprontando, olha, já piniquei o frango, agora já tô temperando, tá bom? Já coloquei chimichurri, tô colocando aqui um coloralzinho, vou colocar coentro, tudo temperar com alho, tá bom? e vou botar pra cozinhar. Cozinhando aqui, né, nossa carninha do estrogonofe. E, gente, já fiz o meu suquinho aqui, ó, de... meu suquinho de... de... cajá, tá bom? Já está pronto. Então, meninas, essa foi minha finalização aqui do almoço, olha, é... um arrozinho branco, né, com o nosso estrogonofe de frango, tá vendo, ó, vários pedacinhos de frango pinicadinho, é, uma farofinha, tá certo? Com bastante chimichurri, temperinho que eu gosto, temperos secos, é, batata palha, pra complementar, e aqui um feijãozinho, pros meninos que gostam, só faltou a saladinha, né, mas também, é... tá bom assim, né, amanhã eu faço a salada, se Deus quiser. Sim, e o suco, gente, está aqui, tá certo? Foi de polpa de cajá. Então, é isso, eu espero que vocês gostem aqui, né, do vídeo, assistam até o final, compartilha, ativem o sininho, pra não perder nenhum conteúdo dessas receitinhas maravilhosas aqui do canal também, tá certo? E é isso, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau,